Não são só as famílias da Copa do Povo, ocupação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que devem ser beneficiadas com a aprovação do novo Plano Diretor de São Paulo. Outras quatro ocupações promovidas pela entidade devem ter parte de suas demandas atendidas com a aprovação do projeto em debate na Câmara Municipal. A expectativa é que o texto a ser levado para o plenário transforme os terrenos ocupados pela entidade em zonas de interesse social. De acordo com o MTST, cerca de 13 mil famílias participam das ocupações Copa do Povo, Nova Palestina, Faixa de Gaza, Dona Deda e Capadócia. Com o novo zoneamento garantido, o movimento pode pressionar o poder público pela construção das moradias. A negociação com o governo federal está adiantada. A entidade será atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só não se sabe ainda qual deve ser a modalidade do programa escolhida. Se for o Minha Casa Minha Vida Entidades, o MTST terá de escolher uma associação parceira para tocar a obra, como ocorre em Taboão da Serra, onde 896 unidades são produzidas pela Associação Novo Milênio, braço do MTST, na cidade que fica na Grande São Paulo. Por ser um movimento social, o MTST não tem CNPJ e, por isso, não pode assumir o financiamento. Somente no terreno da Copa do Povo, a promessa federal é de 2 mil unidades. A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO